Não, eu me recuso a cuidar das ovelhas, pai. Você vai sim cuidar do rebanho no lugar de Raquel. Mas isso é trabalho pras minhas irmãs ou pra um servo, não pra mim. Eu já passei dessa fase de pastorear. Ah, é? Então me diga que tipo de trabalho seria ideal pra você, se tudo que sabe fazer é corpo mole. Enquanto Amir, não. Dá duro pra supervisionar as plantações. Pai, o Ian me ajuda, sim. Não tente mentir pra cobertar o seu irmão, senão vai sobrar pra você também. E a Raquel, que tipo de trabalho o senhor vai dar pra ela? Pai! Pra aparecer aqui assim, deve ser importante. É sim. Meu primo Jacob, filho de Isaac, tá aí fora. Como é que é? É isso mesmo. Ele veio de Canaã. Eu o encontrei no poço e o trouxe pra cá. Ele quer falar com o senhor. Filho de Rebeca? Meu sobrinho? Jacó? Tem mesmo os traços de minha irmã Rebeca. É um prazer conhecer o senhor, tio. O prazer é meu. Mas por que minha irmã não mandou um mensageiro adiante avisando da sua chegada? Eu teria preparado um grande banquete pra recebê-lo? Eu vim sem intenção de dar qualquer trabalho, tio. Minha irmã Rebeca sempre teve essas preocupações e você, pelo visto, não puxou só a aparência dela, né? Eu e minha mãe temos muitas coisas em comum, mesmo. Vamos, vamos entrar. Deve estar exausto da viagem. Salma, pare tudo que está fazendo, por favor. Traga água pra lavar os pés do meu convidado. E também chame Yarin pra te ajudar a preparar algo pra ele comer. Que era a mesa farta, hein? Sim, senhor. Reparou que o pai mudou de repente? Ai, tem coisa. Por favor. Entre. Fique à vontade, por favor. Sente-se. Aqui, sente-se. Eu mal consigo acreditar. Meu sobrinho aqui em Arã. E minha irmã como pai. Isaac. Todos continuam muito bem. Com saúde. Continuam felizes e juntos. Como sempre. Olá. Olá. Minha mãe enviou lembranças ao senhor. Dizendo que está morrendo de saudades. Mas eu vim por uma razão especial. E muito boa, meu tio. E qual seria? Eu vim... Encontrar uma esposa. Ah, que maravilha. Que maravilha. Você é muito bom. Muito bom. Eu tenho duas filhas. A mais nova, Raquel, você já conhece. E... Confesso que me impressionou muito, meu tio. E ótimo. Ótimo. E a mais velha, Lia, terá igualmente a chance de conhecê-la. Esses são os meus outros dois filhos. Amir, meu primogênito. Lia. Seja bem-vindo, primo. Obrigado. Prazer. Prazer. Mas então, Jacó? Você veio sozinho? Travessia no deserto é perigosa. Meus tios não enviaram servos pra te acompanhar? É verdade. O filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão. Deveria viajar em caravana. E pelo visto, também não trouxe nenhuma bagagem. E se não trouxe bagagem, também não trouxe dote pra dar pela sua futura esposa? Bom, é que algo terrível aconteceu. Eu vinha com uma pequena caravana. De servos leais do meu pai. Até que... Fomos atacados. Pelos deuses, eram muitos os saqueadores? Infelizmente, sim. Mataram todos os meus servos e... Inclusive, um grande amigo. Que tragédia, Jacó. E como conseguiu escapar? Eu consegui me esconder. Foi um livramento de Deus mesmo, porque... Não tem outra explicação. Eu ouvi falar sobre o Deus de Isaac... E de como tem feito a sua família prosperar. É verdade. Então? Esses saqueadores levaram tudo que eu trazia comigo. Minhas bagagens... E todos os presentes que eu iria trazer pra vocês. E... O dote... Pra minha futura esposa. Eu sinto muito. Não, não fique constrangido, Jacó. O importante é que chegou aqui com vida. É um viajante que eu encontrei no caminho que me ajudou. Eu o encontrei sozinho no deserto. E por coincidência, ele tava vindo pra Padana. E me acompanhou até o poço. Onde te encontrei, Jacão. Com licença, senhor Labão. Vim lavar os pés do convidado. Ótimo. Por favor. Por favor. O que é isso? O meu sobrinho veio em busca de uma esposa. Eu quero encontrar uma mulher como minha mãe, Rebeca. Eu quero que é isso. A esposa e a esposa... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Sim, senhor. Chame Lia para se juntar a nós. Com licença. Ah, não, pai. Até a Lia. A família deve estar toda reunida, Ian. Lia. Lia, seu pai mandou te chamar. Meu pai? Mas o que será que ele quer? Ele quer que você faça a refeição lá na casa. Quê? Mas ele nunca faz isso? É. Parece que hoje o seu pai está querendo impressionar o convidado. Aliás, ele é seu parente. É o seu primo Jacob. Tinha que ter alguma coisa a mais nisso mesmo. Está parecendo o senhor Betuel. Querendo viver de aparências. Não tem problema, Zilpa. Pelo menos eu vou fazer a refeição com meu pai. E a Raquel? Está com ele já. Pelo que eu soube, foi a Raquel que encontrou o primo de vocês no posto e trouxe para cá. O seu pai está muito feliz com a presença dele mesmo. Então é uma ocasião especial. Bom, acho que eu tenho que me arrumar um pouco mais para isso. Só você mesmo, Lia. Se fosse eu, eu chegava lá e enchia seu pai de indiretas. Só para ele passar vergonha na frente desse tal de sobrinho. É a chance que eu tenho de agradar meu pai, Zilpa. Preciso aproveitar. Vem, me ajuda aqui. Mas não se atrase, hein, menina. Seu pai tem pressa, seu primo tem muita fome. Foi uma longa viagem até aqui. Eu estou indo. Mas você acha desse aqui? Mais ou menos. É. Não, tem um. Esse é outro aqui do menino. Bom. Bom? Ah, é, gosto mais desse. É. Vem, Linha. Vem. Ai, eu vim mais rápido que pude. Poderia ter vindo mais rápido, Lia. Deixou seu primo esperando. Então você é, Lia. Muito prazer, prima. Sou o Jacob. Já que estamos todos aqui, vamos tentar e comer. Vamos.